Aposentado de 57 anos, foi morto a tiros na zona leste de Londrina e nossa equipe foi lá. A ficha ainda não caiu. Para a companheira do homem assassinado, vai ser difícil apagar da memória tantas lembranças dos 22 anos de convivência. Ela já havia perdido o filho, também executado, no começo do ano passado. Agora, um novo baque. Estou passada, porque faz um ano, em fevereiro agora fez um ano que eu perdi meu filho. Agora perdeu o pai. E o que aconteceu com o seu menino? Meu menino estava trabalhando, chegou e quando foi à noite, foi na igreja comigo, chegou e mataram ele. Na esquina da minha casa, sem eu saber por que mataram. Agora meu marido do mesmo jeito, eu não sei. Se tem guerra, se tem algum problema. Se tem alguma vingança, né? Vou saber o porquê. Caralho, está difícil, não sei. O que a senhora mais quer nesse momento, não sei ler. Olha, filha, para me falar que eu quero justiça, vai achar quem fez isso ontem. Não sei mais o que eu quero, não sei. Porque meu filho morreu. Desde que levantaram meu filho do lugar, ninguém apareceu lá para falar assim, a senhora quer um apoio? Ninguém, a polícia catou, levou meu filho no terreno, ficou para o esquecimento. Agora de novo, amanhã quem é o próximo? Eu, será? Então, sei. Luiz Carlos Campanucci, de 57 anos, foi atingido por pelo menos 5 tiros. O levantamento de todas as lesões, de todos os sinais no corpo, agora vai ser feito pelo Instituto Médico Legal. Foram tiros a queimar roupa? Bom, no momento não é possível informar a distância em que foram feitos os disparos. A ligação à central da PM dava conta de que tiros foram ouvidos aqui na divisa dos Jardins Marabá e Monte Cristo, na região leste da cidade de Londrina. Mas a informação não era precisa se alguém tinha sido baleado ou não. Quando os policiais militares procuraram, acabaram encontrando o homem morto aqui neste terreno baldio, nos fundos de uma escola. A esposa da vítima ficou desamparada. Em fevereiro de 2017, o filho dela, Carlos Henrique Trindade Bento, de 18 anos, havia sido morto a tiros. Como o pai, o rapaz tinha envolvimento com drogas. Ah, eu vou falar a pura verdade. Eu já não tenho mais vontade de viver. Não tenho mais. Porque eu sou doente. Ele me levava para o médico. Ele que levava a minha neta para o médico, que nós cria duas netas. Agora, qual ser? O que vai ser? Da agora para frente. O local dos dois homicídios é praticamente o mesmo, em que outro rapaz, também de 18 anos, foi assassinado em plena luz do dia, em julho do ano passado. E aí